Quais são as cinco etapas de qualquer funil de vendas? Primeira etapa, descobrir. Primeiro, eu descubro um funil. Por exemplo, funil de Google. Eu faço anúncio do Google, jogo o cara para o formulário, aí a minha atendente liga para ele e faz o agendamento. Aí vem o comparecimento, aí vem o fechamento. Legal, pronto. Isso é um funil. É um funil curto, que é Google indo para uma página de cadastro, mas é um funil. Ah, Instagram vindo para o WhatsApp, é outro funil. Ah, juntar as pessoas num grupo de WhatsApp e vender para elas, é um outro funil. Ou então, passante, é um funil. Então, eu tenho diversos funis, né? Então, eu tenho que descobrir o funil. Depois disso, depois que eu descubro o funil, eu vou validar o funil. Será que vende? Será que se alguém vier pelo Google, ele compra de mim? Opa, comprou. Alguém comprou. Um estranho, uma pessoa que não me conhecia, ligou para mim, eu usei o script. Lembra que o funil é tudo, né? É o público, é o alinhamento, né? É o público, a mídia, a mensagem, o script do vendedor, até o fechamento. É lá, é todo o processo. Validei o processo. Eu usei mídia Google, no público que digitou implante dentário, eu usei esse script para agendar, eu entrei em contato primeiro pelo WhatsApp, para depois entrar pelo telefone, depois eu usei esse script aqui para confirmar, depois eu usei esse script aqui no comparecimento para fazer o fechamento, e aí eu fechei fazendo um upsell de tanto com esse script aqui. Legal. Validei. Validei. Se eu validei, repete. E aí eu otimizo. Otimizar. O que é otimizar? Quando eu validei, eu investi em um monte de iniciativas, eu testei um monte de scripts, eu fiz um monte de coisa, só que só uma delas, de fato, funcionou. O restante deu errado. Eu validei, eu vendi, mas eu fiz um monte de coisa errada. Na otimização, o que eu faço? Eu pego aquilo que funcionou e invisto só naquilo. Isso aqui foi o que funcionou e o restante foi o que deu errado. O que não funcionou. Beleza. Agora, eu otimizei. Eu pego todo o investimento que eu fiz nas outras iniciativas que não funcionaram e jogo. Então, se cada um desses eu tive um investimentozinho, agora eu vou pegar esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou jogar tudo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou jogar tudo aqui. Aí eu otimizo. Daí eu aumento muito o meu resultado. Depois disso, eu faço o quê? Eu escalo. Que é, ao invés de eu investir 7 dinheiros, eu vou investir 14. Vou investir 21 e por aí vai. E aí, por último, eu estabilizo. O que é estabilizar? É o transformar em processo. Eu coloco uma pessoa, um gerente, uma pessoa, um supervisor, uma pessoa responsável por esse processo para essa maquininha de dinheiro continuar rodando para eu daí descobrir uma outra maquininha. Essas são as cinco etapas. Dá uma olhada nessa planilha aqui. Olha só, está vendo? Essa planilha aqui é uma planilha de um funil de vendas com todos os números, dia a dia. E essa planilha, ela mostra todo o controle que uma empresa tem que ter de um funil de vendas. Quer dizer, passo a passo, quanto que está acontecendo em cada etapa do funil, como que você atrai o lead, como que você converte o lead, o que está funcionando, o que não está funcionando. Isso dá controle total sobre o teu negócio. Se você quiser aprender como que você controla o teu negócio número a número, passo a passo, a partir de um funil de vendas, faz o seguinte, eu vou dar um workshop que vai ser sábado e domingo. Vai lá no link da Biodo, que lá tem o link para você se inscrever. E ele vai sair de R$ 497,00 por R$ 97,00. R$ 97,00. Então, vai lá que você vai aprender a fazer isso daqui para a sua empresa. Vai lá.